Bom, eu sou a Marcela, sou estudante de Relações Internacionais na UNHITER e desde o ano passado eu me interessei muito pela área de jogos, do setor de jogos eletrônicos. Então o meu objetivo foi me focar nessa área porque sempre gostei muito da área empresarial e como eu comecei na metade do ano passado eu comecei um projeto de empresa, onde eu estou gerindo a empresa, enfim, eu comecei a participar muito com a equipe, não só gerenciando, mas também participando dentro da equipe, porque a gente estava com falta de pessoas para fazer parte artística e por isso, como desde pequena eu sempre desenhei muito, sempre fiz muitas esculturas, já tenho uma habilidade para isso e eu não sabia que realmente eu podia ser útil para poder fazer parte da equipe e ali ajudando aos poucos eu percebi que eu podia contribuir de certa forma. E quando apareceu a oportunidade de vir na Global Game Gen, eu vi que era uma chance de tentar testar essas minhas habilidades e ver realmente nesse tempo de 48 horas se eu conseguiria fazer um bom trabalho. Eu sou o Flávio, essa é a minha terceira Game Gen. Eu estou no projeto de empresa junto com elas, na equipe de desenvolvimento. Eu faço a parte de level design, criação, parte criativa, também na programação. Eu comecei na área de jogos querendo ser programador, mas quando eu fui conhecendo as outras áreas, eu fui vendo o level design, essa parte mais do conceito assim, definir a experiência do jogador, o que ele vai ver no jogo, o que tu define assim para ele. Então me apaixonei mais por essa parte. Mas hoje eu não tive a oportunidade de exercer level design. Eu acabei indo para programação, até por questões técnicas da nossa equipe de hoje. Então eu me senti de novo tentado a programar. Por mais que a gente pegasse uma engine que foi meio complicado de trabalhar, que é a Unity, onde eu já estou enferrujado na questão de conhecimento, foi muito bom, foi prazeroso a experiência dessa Game Jam. A ideia do jogo surgiu em parte mais filosófica, todo mundo estava tentando filosofar, porque o conceito em si dessa Game Jam, ele é gigantesco, é muito amplo. Não tem como tu pegar uma coisa assim, muito certa, porque é filosófico. Então quando é filosofia, vai de ti, né? Basicamente a gente tentou extrair o que cada um colocou com uma ideia, né? E colocando em prática a ideia de uma criança, a ideia de imaginação, a ideia de perspectiva. Então a gente pegou a criança, a sombra, então juntamos tudo isso para realmente fazer uma coisa mais dinâmica, né? Ter essa ideia dos objetos. É, a questão de também fazer algo diferente, né? Sim. Como é visto no gameplay, o jogo é diferente. Ele não vai pelos mesmos padrões que sempre vão, uma plataforma ou um runner. A gente fez um point and click, onde envolve uma filosofia por trás ali na história da criança, usando a imaginação dela numa noite de tempestades, onde ela vê as formas na casa, as formas monstruosas. Ela vê vampiros, ela vê dinossauros na casa. Então ela tem que usar os objetos e com a luz. A única coisa que ela tem que é uma lanterna, para formar uma outra sombra mais forte que o inimigo dele. Para ele poder continuar em frente e em frente até ele conseguir chegar no quarto dos pais dele. Por parte técnica, a gente ficou um pouco limitado até por questões de conhecimento. Mas deu para conseguir buscar coisas assim, ajuda na internet e tudo mais. Então, o que foi previsto, a gente conseguiu implementar. A questão da parte dela, da artística, ficou excelente. Se a gente não tivesse ela na parte da arte, o jogo não teria a mesma qualidade. Não chegou a atingir a total expectativa. A gente esperava mais do jogo. Tem muitas ideias para implementar, várias coisas para tornar ele mais interessante. Mas vai implementar depois? Mas a gente pretende implementar depois. Claro, a gente vai implementar depois, continuar. Tinha partes ali que não foram colocadas e eu continuei mesmo assim cantando partes do cenário. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a tempo, mas bora tentar. Vai que no final a gente ainda usa esse tipo de alternativa. Sim, sim. Já uma ideia possível para a empresa. Uma mecânica diferente, algo para guardar. E como experiência. Eu acho muito interessante porque é impressionante como a gente consegue em pouco tempo ter a capacidade de pensar em coisas objetivas. Porque no projeto que eu estou desenvolvendo com a equipe, lá da empresa, a gente vê como é difícil, com um tempo mais longo, pensar de forma objetiva. A gente tem pouco tempo, mais que seja um mês, temos pouco tempo, vamos lá, vamos pensar. Com 48 horas a gente sente mais, como é que eu posso dizer, obrigado a fazer aquilo. De pensar realmente, botar a cabeça e fazer. Não deixar para depois. Então, com uma experiência eu achei muito interessante porque justamente a gente se testa bastante. Eu tenho aqui o Flávio, que foi responsável pela programação. O Diego, que foi responsável também pela programação. Alexandre, Eric e eu, Marcela, também que são passados pela parte. A ideia do jogo foi o seguinte. A gente queria criar um personagem, no caso uma criança, que me faça a ideia de perspectiva, pela ideia da sombra, e a ideia de imaginação, de ser uma criança. Então, a ideia é que um jogo começa numa tempestade, então a criança se acorda no meio da noite, e com toda criança aquela coisa, né? Queria ter medo ali até o quarto dos pais. Então, ela vai tentar chegar ao quarto dos pais, só que antes de qualquer coisa, ela acaba enfrentando as sombras, que pra ela são citadoras. Então, a criança, pra enfrentar isso, ela também cria sombras que enfrentem essas sombras. E, no caso, pra cada fase tem uma sombra específica. Então, ela vai ter que passar cada uma dessas fases e chegar até o quarto dos pais. Então, a mecânica do jogo é basicamente, a gente tem que posicionar os objetos, pode interagir com vários deles, e que tu tem que, digamos, imaginar uma maneira de criar aquela porta que tá ali atrás, pra derrotar o inimigo que ele tá imaginando. e a gente tem que ficar na posição correta pra formar o sombra. A gente até tinha pensado numa ideia de animação pra se falar com o ponto, Foi aquela questão do tempo que realmente a gente acabou fazendo bem simples. Mas a ideia é que as sombras também se movimentassem, porque faz parte tudo da imaginação da criança. Uma coisa que a gente não teve tempo, que a gente até foi uma questão em aberto, é se a gente já mostra a silhueta que deve ser criada, se a gente mostra só depois de um tempo como uma dica, se a gente teria alguma frase para dar a ideia da pessoa do que pode ser criado ali. Então, como a gente não teve tempo nem para implementar, nem para testar com outras pessoas, ainda ficou meio responsabilizadamente qual seria a melhor alternativa. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto